Passe colado, Brie trabalhando com Lorena, tá em jogo, Cassielli, Brie O'Reilly, de novo Lorena, fechada a porta pra ela, Bia! 1 pro Sesc Flamengo, 3 pro SESC Bauru, Brie, Lorena, bonito, China, Viet na saída, Juju, Brie, Karina, linda diagonal, deixa eu falar com a Paula Pequena. Brie, Brie foi a melhor levantadora da última Superliga, o levantamento, Bruna, no gás, ponto de Bruna. É praxe, mas... Mas não é legal! Não é legal! Juju, recepção da Mayane, Bruna, bloqueada, Karina, Brie no levantamento, Karina na saída, tocaço no Sesc Flamengo. Karina, Brie, bola de segurança pra Ednara, dentro, Ednara na diagonal longa, fechada. Brie sacando, em cima da costa, Dani Lins, passa na mão, Lorene, funciona do sétimo, o primeiro foi vencido pelo Flamengo por 25-22. Cassielli na diagonal, caiu! Galera mandou um vai errar, vai errar, não errou não, saco foi bom, entrada de rede, Ednara, tá jogando fino. Karina, a costa na mão da Dani, chuta no meio, uou, que bolaça! Lorena, Lorene, lá vem a costa, bloqueio, porta fechada, bloqueio, cobertura! Brie, levantamento, Lorena, uou, a costa... Brie, o levantamento pra Ednara na diagonal, bolaça, daí Ednara empurra. O levantamento vem pra Camila, tocaço, bloqueio, para o Sesi, Rose levanta, bola ficou baixa, tem toco, mais um! Funciona demais o bloqueio. Saúdo do Sesi pro Praia. Dani Lins, que bola linda, 0-7. Brie, com o passo na mão, Ednara, acha uma linda, Diagu. Brie, de novo, de novo, de novo, Karina! Tá pequeno, Leia, Dani, quem é que segura? Quem é que segura mais? Sacando. Brie, levanta, Ednara, acha um belo corredor. Dani Lins, termina o terceiro set. Teve uma igualzinha que valeu. Funciona o bloqueio, porta fechada. Raizinha, no viagem. Brie, Lorena, linda bola no corredor. Sexta-feira. Brie, o levantamento, Ednara, solta o braço que a Leia não segura. Bom, experiente. Dani Lins, Maiane, Sesc Flamengo. Taizinha. Dani Lins, quem é que segura a Maiane? Sacando viagem. Michelle e Brie, com Lorena. Bola de primeiro tempo. Leia, caprichou na excepção. Dani Lins, a costa. Dentro. Esport TV, Brie. Chuta a bola na ponta. Solta o braço, Michelle e pavão. Laís, na mão da Brie. Ednara. Ednara deu uma sumida. Passe na mão. Juju não definiu. E a costa. A costa. A costa define. Contra-ataque do Sesc Flamengo com Ednara. A vantagem. Leia, Dani Lins se abaixa. Faz o levantamento. A costa, paredão. Caciele, Dani Lins, a costa. Sua Michelle e Juju. Quente pra cima. Taizinha. Pega no bloqueio. Toque na rede. Termina a partida. E a vitória do Sesc Flamengo.